Corre do tigre aí dele, corre do tigre Caramba, esse tigre vai me matar, velho Corre do tigre aí dele Cadê ele, cadê ele? Ele ali, ó Sai fora, sai fora Sai fora, tigre Eita Sai fora, tigre Calma, calma, calma Caramba, não, não Sai, 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 sai Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Far Cry 4 Para mais um episódio aí da nossa série de Far Cry 4 É lógico, né galera? Hoje a gente vai estar fazendo uma missão aqui galera Eu creio que não é do modo campanha do jogo não, entendeu? Mas a gente precisa fazer para estar liberando, ó Vamos olhar aqui no mapa Tem, apareceu a missão do Loginus galera Apareceu a missão do Loginus aqui do mapa E apareceu esse Y aqui, ó Do Yoji e Red, né? Beleza galera Então a gente vai ter que Vou usar o transporte rápido aqui para essa vila aqui, ó Vamos usar de uma vez Aí, beleza galera Já chegamos aqui nessa vila Vamos aproveitar que nós estamos aqui E vamos recarregar nossas munições, né? Nossa, isso é 7 mil Beleza galera Munições recarregadas aí Estou escutando tiros aqui, mano Estou escutando tiros aqui, hein galera Beleza, já vamos marcar aqui no mapa aqui, ó Para a gente estar indo lá no Yod lá Beleza? Eu acho que é na casa do pai do AJ Que a Badra falou, né? Na cutscene aqui, galera Só que a cutscene já passou e tal Beleza, vamos estar indo para lá, mano É quantos quilômetros? Nossa, 1.400 É bom que a gente vê se acha um carro aí Para a gente estar indo Cara, onde está esse tiroteio, mano? Ali, ó Vamos ajudar os rebeldes a lutar aqui Eita ali, eita, eita Já era, vacilão Bruxão Eita, tem mais um? Já era Vamos filhar eles aqui, galera Porque aí a gente Aproveita alguma coisa, né? Eita, estou escutando barulho de carro Aqui, 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 ó Eita, parou, 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 parou Ui Empresta seu carro Empresta seu carro Eita, cadê? É dole É dole Empresta o carro aí, por favor Tem que Aí, galera Os pessoal daqui são muito gentis, viu? Emprestaram o carro para a gente aí na rua Agora a gente pode estar indo lá para a casa do pai do AJ Para estar realizando a missão, mano Vamos colocar no piloto automático aí Que vai mais rápido Não se esqueçam de estar deixando o like aí, galera Para estar fortalecendo o canal, mano Batendo uma meta aí de mil likes nesse vídeo Beleza? Galera, se liga Tem um posto avançado aqui, ó Vou aproveitar e vou tomar aí Deixa eu ver aí, ó Tem um alarme só Vamos tentar tomar esse posto avançado aqui, galera Que é bom que a gente toma esse posto avançado E aquela torre de sino que está ali próximo ali, ó Eu ia deixar para fazer isso aí no online Só que já vai aproveitar que está aqui, né? Eita, então Aí, ó, galera, ó Vamos abaixar aqui, mano Pegar a nossa sniper Primeiro vamos marcar com a câmera Vamos marcar todo mundo aí com a câmera Ali, ó, tem que matar aquele sniper É, daqui eu só consigo ver esses dois Aquele cara que está... Eita Pera aí Pera aí Que barulho Nossa Pera aí Pera aí Sobe aí Sobe aí na pedra Sobe aí na pedra Ai, meu Deus do céu Isso é hora desses bichos aparecerem, galera? Sobe aí Sobe aí Fica aí Fica aí Cadê ele? Tem um tanto de dólar ali embaixo, mano Eles vão me atrapalhar Vamos pegar a câmera aqui Para continuar marcando Caramba, daqui também não dá para ver ninguém Só o laser do sniper passando Mano, será que aqueles bichos estão aqui ainda? Vou descer, hein, galera Olha lá, ó Vou tentar dar um headshot naquele cara Só que o primeiro eu quero desativar o alarme, velho Porque se eles me encontrarem Ali, ó O alarme está ali, galera Agora a gente tem que achar a caixinha amarela Para a gente estar destruindo ela Olha lá, ó Beleza, galera Vamos dar um zoom aqui Prender a respiração e... Já era Eita, eita Abaixa, abaixa, abaixa Eita, as dole, as dole Sobe, sobe Eita, mano Eles vão me descobrir Abaixa, abaixa, abaixa Olha lá Aquele cara está lá, mano Eita, eita Desce não, vagabundo Ele desceu, galera Agora esses dois aqui vão querer subir Errei o tiro, mano Pegou na arma Não, não, não Já visualizaram, galera Já avistaram aqui Estou subindo, ó Nossa, estou tomando só tirão de sniper aqui Morre, vagabundo Ó, ó, sniper, galera Ó, sniper Ó, sniper Caramba, velho Caramba, velho O sniper Tá bruto aqui Ó, pô, os caras já subiram aqui Já, velho Tá dentro Aqui, aqui, ó Ó, tá o cara aqui, mano É o cara aqui, ó Ó, o cara aqui, velho Caramba, vamos usar a seringa de cura aí Entregue-se Maluco, o cara quase me matou, velho Tava com uma shot Toma, vacilão Ai, caramba Que susto, velho Ah, vai fora, cachorro Sai Ai, corre, 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 mano Corre, corre, corre Corre, Jay Ai, o sniper Já era, galera Já era, já era Já era, já era Corre, corre, corre Corre, corre, maluco Corre, corre Ah, eles não querem deixar eu fugir, não, mano Eles estão dando tiro em mim Corre, corre, corre Cura, cura, pô Eita, ferro, velho Os cachorros ainda estão atrás de mim Ah, os cachorros pararam lá nos caras, mano É bom Bom que distrai aqui, ó Vamos entrar aqui, cara Caramba, velho Entra aí, entra aí Entra Caramba, mano Quase que eu morri Ó, ó, ó O sniper já tá aqui, já Ali, ó O sniper desceu, mano Olha ali onde ele tá Tem como a gente subir aqui? Tem Perdeu, vacilão Conseguimos já, galera Tomamos o... Nossa, cara Armazém de companhia Tijolos Russian Beleza Agora o caminho dourado chega Esse vagabundo Mano do céu Que dificuldade Você tá louco, velho É o sniper desse cara aí, ó Não sei se ela é melhor que a minha Vamos pilhar ele aqui, ó Olhar o que que tem aqui dentro pra gente E parece que não tem nada não Vamos recarregar ali as nossas armas Vamos comprar as munições aqui, pô Quase que eu morri, velho Tá ficando é louco Foi difícil, hein Aqui, ó Comprar munição 14 mil Vamos olhar aqui Colete balístico Vamos comprar um colete aí, galera Seringa de cura, mano Vamos comprar ser... Nossa, só uma seringa de cura é 10 pontos cada, velho Beleza, galera Agora a gente já pode ir lá pra missão, velho Ou não, tem a torre de cena ali ainda pra gente liberar, né Deixa eu marcar ela Aqui, ó Beleza, eu vou ir nesse carro deles aqui ainda Opa, ó, inimigo, galera Inimigo, inimigo Ó, ó Eita, ferro Sai daqui, viado Já era, já era pra ele Já era, galera Sai da frente Vambora, mano Vambora O ruim de ir nesses carros, galera É que fica esses... Esse rádio chato aí, ó Eita, o cara tá aí daqueles fortão, maluco O cara é daqueles fortão Mano, foi... Quase que a gente não consegue, hein, galera Tomar aquele posto avançado ali, hein Aqui, ó Tamo chegando aqui na torre de cena já Beleza A gente sobe aqui, galera Vou até sair do carro, mano Vamos subir a pé aí Será que vai ter alguém aqui no caminho? Eu espero que não tenha ninguém aqui, não, mano Porque se tiver alguém aqui... Ali, ó Já tenho visão... Opa Ai Gente, não tem não Mas cachorro tem Esse cachorro demoniado Sobe aí, sobe aí Ai, velho Sai, cachorro Sai Sai, praga Tem outro Ah lá Agora os caras lá em cima Já tá procurando a gente já, mano Será que tem alguém lá em cima da torre, galera? Vamos ver Não, em cima da torre parece que não tem ninguém, não, mano Beleza Vamos subir aqui nesse arpel aqui, ó Ah, o cara tá caçando já, mano Eita, eita, um maluco ali, velho Olha o cara ali, ó Ah, mano Eu tenho um arco flecha, maluco Eu tenho o arco aqui, ó Tem três indivíduos aqui, galera Vou usar o arco flecha aqui, ó Vamos subir aqui nessa pedra Sacar uma pedra pra lá, ok? Eles vão pra lá Uma baixada aqui Sobe, 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 sobe Aí a gente vai liberar o mapa Você que tá assistindo pela primeira vez aí, mano E não é inscrito Se inscreve aí no canal Pra não perder os próximos vídeos, beleza? Ah lá, outro dolly lá Aqui é cheio de dolly, mano Aqui, ó Ó, galera, ó Isso aqui já era, mano Aqueles ali também já, vai Não, ele andou, ele andou Deixa embora, deixa embora Por onde a gente passa, mano E agora? Eu não sei onde eu subo, não, galera Ah, é aqui, ó Velho, a voz dessa mulher é muito chata Vamos aproveitar e pilhar esse baú aqui, galera Isso Estamos chegando aqui no topo da turre, já Tem arpéu Ah, mano, tem arpéu A primeira torre que a gente sobe Que tem o arpéu, não é, galera? Aí, já conseguimos subir nela já, ó Pera, balança um pouquinho Não, não Nossa Ah, caiu lá embaixo, velho Aí, galera Já estamos subindo a torre de novo Mas eu cheguei na parte do arpéu Já matei os soldados que estavam lá embaixo A gente tem que tomar cuidado é aqui, galera Vamos pro lado de lá, ó Beleza Pera aí Pera aí Vai Isso Já era sinal chato do cara Cala a boca, mulher Pelo amor de Deus Vamos ver quais localizações que a gente liberou, galera Pera aí Peregrinação de Kira Localização descoberto Árvore da vida de Banachur É um maluco ali Mente de aluno Eita Tem gente morta Ele tem rato, mano Beleza, galera Agora a gente pode ir diretamente lá pra missão do Yoshi e Rek Lá, né A gente não consegue fazer transporte rápido Mas tá perto aqui, ó 500 metros Vamos nessa tirolesa aqui já de uma vez Já foi a atividade aqui, mano Vê se tiver alguma coisa aqui Isso, aqui tem um quadriciclo pra gente Ah, não vou proteger ninguém de ataque animal, não, mano Vambora Agora eu sei que tem uma trilha aqui A gente pega ela E sobe aqui nessa trilha de boa, né, galera Ó, 200 metros Passinho, passinho, mano Tá anoitecendo, tá amanhecendo Eu não sei o que tá acontecendo nesse jogo, pô É carregar nossa arma aqui Ainda bem que o Urso tava lá pra ajudar a gente, cara Porque senão a gente ia ter que lutar com todos aqueles soldados E eles não são fáceis de matar Olha a altura que isso aqui Eu acho que é aqui que era a casa do pai do AJ, mano Estamos chegando aí já, ó Aí chegamos Residência de Galho, galera Beleza, mano Tem uma escadinha aqui pra gente subir Lá bem pra cima da casa Eu creio que não tem nada lá Mas vamos dar uma olhada, né Agora é É, não tem nada aqui, não Tem uma parada ali Caindo água Beleza, aqui não tem nada, não Vamos entrar, galera Pra fazer a missão Desestripar Desestripar Não quer dizer deificar Ah, é verdade É um termo arcaico Significa o mesmo que é estripar Como assim? Que nem nato e nato? Sim Puta merda Bem-vindo, meu irmão Você veio ao lugar de paz Onde os demônios da vida moderna não te alcançam Aqui você está seguro Nosso amigo Ele veio de longe Em busca Em busca De respostas Podemos dar as respostas a ele Por uma módica quantia Não é? Nada de graça na vida Estou sentindo Estamos sentindo Estamos sentindo Que você quer saber quem somos Ah, meu nome é Yogi E esse é Reggie Mas você, forasteiro Você É o filho de uma lenda Que? Vejo um mundo de perigos E uma mãe com um coração maligno Ei, J. Gale Bem-vindo ao Guru Hashiran O que você está fazendo aqui? Essa casa é dos meus pais Que tal vocês saírem? Hã? Quê? Por que ele quer que a gente saia? Não sei, pergunta pra ele Pergunta você Aí, eu estou aqui Ah, ele está aqui Sorte dele Ele sabe onde está Ah, ok Bem-vindo, hein? Sim, afinal Tu caça és tu caça Ah, a gente arruma A gente sai por um tempinho Mas antes Vamos saborear Um belo cachimbo da paz Enquanto discutimos detalhes Imagina o que goste disso Quer saber? Eu estou de boa Mas o que vocês estão fazendo aqui? Ah, E. J., a gente representa o interesse de certa figurona do pedaço Verdade É provável que ela queira te conhecer Uma reuniãozinha Só para os íntimos Bem-vindo, nós tentamos por bem Acho que ele quer a outra missão Aí Que Porra Eu acho que eu estou lembrado dessa missão Tá caro Dizem que vencedores Estamos a todos Ó, tá acordando agora A gente está amarrado O que é isso, cara? Mohan Ghali Fugitivo Do caminho dourado Assassino De homens Mulheres De crianças Inocentes De Kirak Ele abandonou seu povo Para viver na decadência norte-americana Mas voltou E está preso Para seu Julgamento A escolha é sua Povo de Kirak AJ Ghali Muitas pessoas acham que você pode fazer a diferença aqui, AJ É a hora da verdade Olhe para baixo quando entrar na arena Há uma espada expandida na areia Se você não sobreviver Não há esperança Para nós Qual é dessas mulheres, cara? Ah, AJ Bem-vindo à arena Shanati Eita E comecem As apostas Cara, o AJ está peladão, mano Só com uma faquinha E agora O que vai acontecer Sobreviva A arena Eita Soldado, mano Eles estão armados O que é que eles têm arma, cara? Eu só tenho uma faquinha Não Oi Não tem como não Você é louco Vamos tentar de novo, né? Não tem como matar esses caras Eles têm arma Beleza, beleza Agora a gente vai ter o fuzil dele, cara Ok Cadê? Cadê o cara? Ai, vacilão Dá nele, AJ Dá nele, pô Ai, acabou a bala já Ah, não dá não, cara Não dá para fazer essa missão, não Corre, corre, AJ Corre Caramba, maluco Essa mulher é doida Desse jeito fica fácil para os caras Eita E esse lobo aí Sai fora Sai fora Sai fora Aí, agora parece que a gente tem munição, galera Agora parece que nós temos munição, cara Eita, o lobo da vida Sai fora Já era Já era para o lobo, galera Tem mais munições aqui, ó Que comece a segunda rodada de apostas Ah, segunda rodada Vou ficar nesse cantinho aqui, mano Ali, ó Mais inimigos, galera Cadê, cadê? Toma, vacilão Sobe, sobe Pro chão mesmo, né? Sai fora, maluco Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Ai, ai, ai Vou morrer Vou morrer Caramba, cara Caramba, galera Que missão doida é essa, velho Ali, ó Vacilão, ali, ó Toma, troca Ai, arma Não descarrega agora, não Toma, toma Caramba, velho Errei tudo Morre, cara Nossa, até que enfim Eu esperava que você caísse muito mais cedo Explode isso Mas estamos na arena Xanath E as coisas estão só esquentando As apostas estão abertas para a rodada 3 Eu quero munição desses caras Rodada 3, galera Ai, ai, ai Olha lá os malucos lá Caramba, tem um jitri lá, mano Tem um jitri lá, velho Tem um jitri Eita, ele tá vindo atrás de mim Corre, corre, corre Pega a munição Pega a munição Ai, ai, ai Eu tô pegando fogo, maluco Tem uma arma aqui que eu quero ela Cadê, 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 cadê Aqui, eu quero essa arma, galera Cadê o vacilão? Aqui, ó Toma, desgramada Velho, que missão doida é essa, cara Doida de ruim, galera Não é doida de massa, não Eita, eita, eita Pega a arma, pega o cudil, pega o cudil Cadê Olha lá o cara, olha lá Toma, truchão Me dá sua munição aí Eu vou esconder aqui, cara Eu vou esconder aqui Não é isso que vai abrir, não, né Beleza Olha lá os malucos lá Tudo lá, galera Cadê, eu quero atirar naquele barco Isso Aqui, ó, maluco Toma, vacilão Eita, tô tomando tiro aqui Que é uma beleza, cara Tô tomando tiro Que é uma beleza O bom que é só em mim Que eles Eita Atira nisso, atira nisso Caramba, esse cara aqui Que tá atirando em mim, velho Eita, cura, porra Eita, vou morrer, galera Sai fora, maluco Cura, cura, cura Eita, o tigre aqui, mano Corre do tigre aí, velho Corre do tigre Caramba, esse tigre vai me matar, velho Corre do tigre aí, velho Cadê ele, cadê ele Ele ali, ó Sai fora, sai fora Sai fora, tigre Eita Sai fora, tigre Calma, calma, calma Caramba, não, não Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, que piada Sai fora Sai fora Que que importa, galera Caramba, morreu, mano Nossa, que missão Que isso, velho Cara, eu tô suando aqui, mano Recarrega aí, viu Ai, não tem ar Não tem bala Poderia ser este terrorista O próximo grande campeão da arena Façam suas apostas Para a penúltima rodada Ah, é a penúltima ainda Homem e animal Caíram aos seus pés Mas Antes de ganhar Sua liberdade Há mais um desafio Para vencer Que a rodada final Comece Ah, é a final Caramba, mano Tem até aquele cara grandão ali Não vou conseguir matar ele, não Eu tenho uma granada, galera Eles estão me caçando Eles ainda não sabem onde eu tô Olha lá, olha lá Vamos pra guerra, então, né Ai, ai O grandão tá ali O grandão tá ali O grandão tá ali Vamos, corre, Jay Corre, Jay Corre, corre, corre Caramba, velho Cadê, cadê Onde ele tá Onde ele tá Liado Um já foi Um já foi, mano Cura, Jay Cura, cura Cura Ai, ai, ai Esse cara que vai me matar Esse cara que vai me matar Não, não, não Cura, Jay Cura, Jay A seringa de cura acabou, galera Ah, esse cara aqui Tá me perseguindo, velho Sai fora, maluco Sai fora Sai fora Ah, morri, galera Mais uma vez Cara, que missão difícil Vem cá Toma a granada aí pra vocês Toma, batilão Olha ali o cara ali Olha o cara ali Olha o cara ali Põe Aí, galera Matamos mais Essa agora Estamos com o melhor, hein Pega essa daqui Pega essa daqui Pega essa arma aqui Eita, o cara tá aqui Do meu lado Sai fora Sai fora Sai fora, maluco Sai fora Não morre não, Jay Não morre agora não Não morre agora não Cura, cura Eu acho que só falta o grandão lá Não tenho certeza não Caramba Só que ele é muito chato, cara Eita, mano Tem mais alguém atrás de mim Não, galera Parece que é só o grandão mesmo Agora, como que eu vou matar ele Eu não sei, cara Cura, Jay Cura, Jay Olha ele ali, ó Eita Sai fora, maluco Sai fora Pega o darmo Pega o darmo Ah, não Tem mais quebra no joelho, velho Toma, vacilão Olha o grandão Vindo ali, cara Não tem como matar Esse barbudão, não, cara Ah, lá Ele não morre, não Ele não morre, não, velho Não, cara Que missão difícil é essa, velho Aí, dá lembaco, galera Cadê? Cadê? Toma, vacilão Toma, toma Ganhamos, galera Caramba, velho Tá ficando louco Essa missão não é de Deus, não Vestimos as nossas roupas de novo Ah, coisa aí Você tentou me matar E agora já parei Quer saber? Vai se fuder Esperem Só ouça Por favor Paul tem a minha família Até eu souber que estão a salvo Estou preso aqui fazendo o que pagam quiser Pô, o que que isso tem a ver comigo? O caminho dourado quer matar Paul Minha família precisa ser salva Podemos nos ajudar Quem? Te coloco na fortaleza dele Mas eu já... Ah, não... Pega leve com o Red e o Yodi Estão sendo manipulados como eu e você É o Depleu que a gente conquistou a fortaleza, não foi? Não sei se são a mesma pessoa O Paul e o Depleu Deixar na... Nossa, pelo amor de Deus Aqui tem um bicho aqui, ó Arena Você está pronto para entrar na Arena Sanat? Sobreviva como um herói Seja aclamado ou morra como um covarde Três tipos diferentes de desafio esperam por você Batalha, infinito e desafio das armas Torne-se um dos campeões lendários E ganhe grande recompensa Não entrei nunca mais A entrada da loucura, a missão completa Nossa senhora Aqui Cara, é doidão Pois é, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam de estar deixando o like aí Para estar fortalecendo o canal, mano Você que está assistindo pela primeira vez Seja muito bem-vindo E se inscreve aí no canal Para não perder os próximos vídeos Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho